Como ter criatividade? Essa é uma pergunta muito comum e essa é uma habilidade cada vez mais fundamental e diferencial de todo profissional neste século XXI. Nesse vídeo você vai saber como você vai poder potencializar a criatividade que está dentro de você. Olá, meu nome é Marcelo Pimenta, sou especialista em descomplicar a inovação e muitas pessoas ficam pensando ah, eu não sou criativo, como que eu posso estar desenvolvendo essa minha criatividade? Eu não tenho esse dom. A verdade é que todos nós nascemos criativos. O que acontece é que ao longo da vida a gente vai perdendo a nossa confiança criativa. Vamos por partes. Você já deve ter ouvido falar em Abraham Maslow. É um cara que criou as pirâmides de necessidades de Maslow, se tornou muito conhecida na psicologia, na sociologia e hoje é utilizada no marketing de uma forma em geral. Mas ele também é conhecido pelo estudo da criatividade e ele cunhou uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte O homem criativo não é aquele a qual se acrescentou algo, mas do qual não se retirou nada. Então, veja só, o homem criativo não é aquele a qual se acrescentou algo, mas do qual não se retirou nada. Veja então que ele está falando do homem e da mulher, ele já vem com essa potencialidade, é isso que nos faz humanos. O homo sapiens venceu as outras espécies porque ele tinha essa capacidade de combinar, de criar, de fazer coisas realmente inovadoras. O que acontece é que ao longo da vida, a escola, a família, os padrões sociais, o clube, aquilo que se espera de você faz com que a sua família, os seus amigos, os seus parentes, aquelas pessoas que estão em volta de você vão cortando a sua criatividade. Existem pesquisas que dizem que entre 6 a 7 anos uma criança já ouviu 10 mil nãos. Não pode comer sobremesa antes do almoço, não pode pintar a parede, não pode dormir tarde, não pode comer com a mão, não pode colocar o dedo na tomada. E você nota que a criança depois, quanto um, dois anos, se você dá um papel e uma caneta e diz para ela desenhar um castelo, um avião, seja o que for, ela não vai ter a menor dúvida de como fazer. E muitas vezes, os meus alunos, quando eu peço para desenhar um avião, uma vaca ou um castelo, eles ficam com dúvidas e dizem que não sabem desenhar. Por quê? Porque eles perderam essa confiança criativa. Confiança criativa é o nome de um livro do David Kelly. O David Kelly foi o fundador da IDO, a empresa que potencializou o design thinking, essa forma criativa de criar produtos e serviços inovadores. Nesse livro, ele fala de como você pode estar recuperando essa confiança que você já tinha, mas que ao longo do tempo você vai perder. Nesse vídeo, eu separei quatro dicas para que você possa estar recuperando a sua confiança criativa e fazendo com que você faça a diferença. A sociedade em rede que a gente vive hoje, que habilitou o potencial do cidadão conectado, em que com o celular esse cara consegue fazer tudo, ele estuda, ele publica, ele reclama, ele compra, ele marca encontros, ele pede comida, ele paga contas, ele faz tudo. Realmente é um cidadão em que ele tem o poder da decisão sobre produtos e serviços. E as marcas que não tiverem a serviço do cliente vão perder espaço. Então vamos lá para as quatro dicas que vão fazer você recuperar a sua confiança criativa. Dica número um, seja curioso, pratique a observação, veja o mundo de um jeito diferente, olhe para aqueles detalhes que talvez não possam estar sendo percebidos por todo mundo. É aí que mora a diferença. Veja por exemplo o caso do Leonardo da Vinci, que se tornou um dos maiores artistas de todos os tempos, criador da obra de arte mais valiosa do mundo, a Mona Lisa. Ele era um cara comum, mas ele exercitou a observação, ele praticou o desenho, ele misturou uma série de disciplinas como a própria anatomia, a arquitetura, a ciência, e se transformou no maior artista de todos os tempos, num cara que realmente fez uma diferença enorme no mundo. Por quê? Porque ele era curioso, era observador e a gente também pode estar desenvolvendo essa capacidade. Dica número dois, aumente o seu repertório, viva novas experiências, vá a lugares que você nunca foi, vá no restaurante e peça aquele prato que você normalmente não pediria. No YouTube, veja canais que normalmente você não veria, permite-se na livraria folhear revistas e livros que talvez você não fosse comprar, mas que podem trazer uma nova visão sobre as coisas. E é esse conjunto de conhecimentos, de experiências, que vão ser fundamentais nesse nosso próximo passo. Passo três, pratique combinatividade. Isso mesmo, essa palavra cunhada pelo meu querido Murilo Gann é a junção de combinação com criatividade. É isso mesmo, você não precisa ser um Michelangelo pra conseguir ser criativo. Isso não é uma prioridade apenas pra artistas, arquitetos, publicitários, hipsters. Não, qualquer pessoa pode ser criativa. A criatividade é fundamental no casamento, na educação dos filhos, na solução de problemas dos negócios, em como conquistar cliente, em como construir e reformar de um jeito mais adequado, como dar resolução pra questão do plástico no mundo, do meio ambiente. Ou seja, a gente precisa de criatividade. A inteligência artificial vai fazer tudo aquilo que é repetitivo. E é o humano que vai fazer a diferença, sendo cada vez mais criativo e combinando elementos que já existiam. Ninguém inventa nada. Se você for ver, o Uber é a combinação do Tinder com o táxi. O Netflix é a combinação do cinema com a locadora. O WhatsApp é a combinação do telefone com o ICQ. E você vai ver que tudo pode ser combinado e você pode também praticar a combinatividade. Dica número 4. Permita-se, arrisque, faça a diferença. Ninguém quer mais a mesmice, ninguém quer um casamento com mesmice, ninguém quer ir num restaurante mais ou menos, ninguém quer ir numa padaria bege, ninguém quer ser educado por pais que fazem sempre a mesma coisa e respondem as mesmas perguntas da mesma maneira. É preciso você ser criativo, fazer a diferença, realmente trazer sua contribuição pro mundo e exercitar sua singularidade, a sua capacidade de ser único. É isso que nos faz humano e é isso que a gente precisa cada vez mais desenvolver. Pra terminar, eu gostaria de indicar um livro que fez uma diferença enorme na minha vida e talvez faça a diferença na sua vida também. Se chama A Grande Magia, A Vida Criativa Sem Medo. É escrito pela Elisabeth Gilbert. Ela é a autora do Comer, Rezar e Amar. E você vai ver nesse livro como ela tinha uma vida antes de ter todo esse sucesso e uma vida completamente depois. E como ela conseguiu desenvolver a vida criativa nesses dois mundos tão diferentes. Quando ela tinha vários empregos e não conseguia fazer aquilo que ela quer. E hoje, quando ela é uma pessoa de super sucesso e que precisa ter uma capacidade de administrar agenda, compromissos e precisa também exercitar sua vida criativa. Ela é um livro que realmente é muito legal. Eu tenho inclusive um podcast que eu vou deixar aí nos comentários se você quiser ouvir. E esse livro, ele traz um trecho que eu acho que é super legal da gente ilustrar e finalizar esse nosso papo de hoje. Que ela acredita que a criatividade é uma espécie de bactéria. De algo que tá no ar. Ela vai te contaminar positivamente e você vai ser uma pessoa cada vez mais criativa. Se você achar que não é a hora, que você ainda não tá pronto, que você tá com medo, que isso não foi feito pra você, que você realmente não é uma pessoa criativa, sabe o que vai acontecer? Essa criatividade, ela vai cair na cabeça de outra pessoa que vai tá pronta pra receber essa capacidade criativa. Então, o meu convite é, vem pro lado criativo da vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, me dá aí o seu comentário, me diz como você vai implementar na prática essas dicas que a gente viu aqui. Se você acha que esse conteúdo pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, indica, copia aí no link, manda pelo WhatsApp, compartilha nos grupos, porque a gente precisa criar uma rede de pessoas criativas. É assim que a gente vai solucionar os problemas do mundo. Muito obrigado.